A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu hoje em todo o território nacional a distribuição, o comércio e o uso de 30 lotes do medicamento hidroclorotiazida. O remédio diurético é usado no tratamento da pressão alta e de inchaços. Segundo a Anvisa, os lotes irregulares foram fabricados de forma diferente da registrada na agência. A numeração de série dos lotes suspensos está no site da Anvisa.